Paz, simplicidade e humildade pra todos os irmãos No mundo quebrando barreiras eu busco conhecimento Organizo meus pensamentos, reviso meus sentimentos Me livro desse tormento, invisto nesses talentos Rimas mistas que vem da alma mostram comprometimento No momento ensino e aprendo mais que ensino A vida é um constante aprendizado, tento fazer transformação As ruas me mostrou, irmão, que humildade é voar Sem tirar o pé do chão, entendeu, Jão? As ruas cobram todo instante, só postura Rap é o revide de quem sobrevive, a vida dura Me afasto da amargura, a cura do individualismo É o respeito, a fé dentro do peito E desse jeito o efeito é sempre compartilhar bons valores Acredite, ser humilde é dizer tamo junto Pensar em conjunto e trilhar o caminho Pra quem pensa somente em si, o fim é sempre estar sozinho Não preciso de entrelinhas pra passar mensagem Ser humilde é pra vida inteira e não só uma passagem Na quebrada é caminhar entre cordeiros e lobos Vou no meio dos loucos, penso e luto por todos Evoluo e construo uma história diferente Onde quem tinha vergonha quer ser parte da gente Entende? Sabedoria pra entender o clamor É a paz, o amor, ser humilde morô Vem pra ver os moleque aqui crescer e não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Vem pra ver os moleque aqui crescer e não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Simplicidade, uma das coisas que eu uso a todo instante Independente da minha roupa, me sinto importante Me sinto mesmo, segundo por segundo Não porque eu rimo, mas porque eu quero mudar o mundo Eu quero mesmo, mas não mudarei falando Vou chegar com atitudes, sempre representando Mais um neguinho, o maestro da favela Até o sorriso é simples e na mente a paz tipo Mandela Não tenho roupa de marca e mesmo assim sou lembrado E no rolê com meus parças, sorrisos improvisados Deus quem abençoa cada passo dado Sou abençoado por estar mais um dia acordado Nunca me achei melhor do que ninguém Fé eu tenho e é de pé que ela me mantém Eu sempre fiz o bem, nunca me escondi em mágoas Sou sempre nas atitudes e nas palavras Sempre fui sonhador, isso é tão bacana Cola nas quebradas com a vivência de cultura urbana Fazer uma rima com tudo em volta E na volta, a paz e a calma que me escolta Ato de liderar, não se achar com um carrão Você sendo simples é uma boa forma de revolução Sacou irmão, a madureça Seja simples e sempre agradeça Paz, humildade e simplicidade Pra poder chegar em cada canto da cidade O ato de simplicidade é outro nível Procuro evoluir que cê conquista até o impossível Vem pra ver Os moleque aqui crescer E não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Vem pra ver Os moleque aqui crescer E não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Eu aprendi a ser simples, líder Livre como aquele que crucificaram Mas em mim ele vive Cristo que morreu como um bandido Pelas pessoas que não enxergam Deus Nas pequenas coisas O autor e consumador da fé de céu e mundo Sonhos do sal da terra e a luz do mundo Tal como fora com o desamparado Que sobrevive com o que recolhe no chevette cortado Ou o que faz malabarismo Não sinal pra gorjeta Não sonha com um tênis de marca e nem ter bombeta Ele quer só voltar pra casa mesmo sem endereço Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho de oferecer é proibido resmungar Então avante Alguns disseram ajoelhe-se E Jesus disse levante ande O desafio é ser peneira não esponja É se animar e não fugir das responsa E que seu dizer seja sim sim Não, não Nunca há de ver o justo mendigar o pão Na bote MC um novo homem fiel Com Diel, com Biel Da rima o Deus que é lá de cima Tá comigo e não largo no púlpito No palco aqui é a banca do Angela Pra fechar e fazer estrago E ainda que a figueira não floresça nessa primavera Nunca vai me ver negar a Cristo e já era Vem pra ver Os moleque aqui crescer E não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Vem pra ver Os moleque aqui crescer E não se matar ou morrer O que a gente quer vencer, vencer Vem pra ver 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 Vem pra ver